Se transforma em tempo real, como um rosto que se mexe com uma expressão bizarra e macabra. Quem? Que relação? Acho que eu cheguei! Cheguei! O que é você? O que é que você fez com... Se for considerar isso tudo que tá acontecendo, eu mesmo fiz isso acontecer! Você fez com Gaius? Porque eu mesmo fiz isso acontecer e isso não aconteceu ainda! Realmente não faz sentido nenhum! Caralho, cala a boca! E vocês veem ele se virando e todo mundo, todos os membros da ordem, tá desesperado olhando pra essa criatura no meio. E vocês veem ele, ele indo pum, 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 todo pomposo em direção a porta, com aquela silhueta enorme. Blá, 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 não pode isso, não pode aquilo! Você é chato pra caralho, porra! Agora é meia-verde-brá! Não faço a maneira de ver o que eu tô fazendo, mas eu sou bom pra caralho tudo que eu faço!